Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda Eita, que fonte envolvente hein Swat Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tipo o caminho das índias Ela sarra nos mano tudo que tem aqui no baile Com cara de safada, quase da piripaque Quando vê o DJ Swat, trajado de lacoste Cortando de meiota pra mostrar que a firma é forte Elas adoram os envolvidos, olha só Vê se pode, vê se pode, vê se pode Esfrega a tcheca nos moleque do corre Suat te dá o balão, pra tu ficar pela ordem Paquinha te dá o balão, pra tu ficar pela ordem Esfrega a tcheca nos moleque do corre 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 Murilo a jejeiro, tá ligado Putaria porra Eita, que fonte envolvente hein Swat Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tipo Caminho da Zidra Ela sarra nos mano tudo que tem aqui no baile Com cara de safada, quase da piripaque Quando vê o DJ Swat Trajado de lacoste Cortando de meiota pra mostrar que a firma é forte Elas adoram os envolvidos, olha só Vê se pode, vê se pode, vê se pode Esfrega a tcheca nos moleque do corre Esfrega a tcheca nos moleque do corre Esfrega a tcheca nos moleque do corre Suat te dá o balão, pra tu ficar pela ordem Paquinha te dá o balão, pra tu ficar pela ordem Esfrega a tcheca nos moleque do corre